Eu sem você Sou pedaço, metade Tô sempre a caminho e não chego Estou me envolvendo, tô apaixonado Feliz e morrendo de medo Mas casa comigo Casa comigo Casa comigo Meu amor Você quando fala parece criança E alcança de vez minha alma Me trata de um jeito que eu viro criança E alcanço também tua alma Casa comigo Casa comigo Casa comigo Por favor Deixa que eu cuido de tudo Que eu viro tua vida de perras pro ar Te arrasto daqui pra Paris Falta uma cabana na beira do mar Eu sem você sou pedaço, metade Tô sempre a caminho e não chego Estou me envolvendo, tô apaixonado Feliz e morrendo de medo Deixa que eu cuido de tudo Que eu viro tua vida de pernas pro ar Te arrasto daqui pra Paris Ou pra uma cabana na beira do mar Eu sem você sou pedaço, eu sem você sou pedaço, metade Tô sempre a caminho e não chego Estou me envolvendo, tô apaixonado Eu sem você sou pedaço, eu sem você sou pedaço, metade Casa comigo Casa comigo Casa comigo Meu amor Casa comigo Casa comigo Por favor Meu amor 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 Meu amor